Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui no Rumo Estrelato de PS2, e vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, como vocês viram no último vídeo mano, estamos ali em primeiro cara, conseguimos passar a Roma né, pelo empate que eles tiveram aí, não lembro quando to a quem, mas eles empataram, foi com a outra Cagliari né, muito bom Cagliari ali, ajudando a gente, e pegamos a liderança, como vocês viram também no último vídeo né, conseguimos aí nos classificar, para as semifinais da Copa da Itália, vamos pegar a Inter de Milão, beleza? E quem quer saber que a gente pode pegar né cara, ali na final, se a gente ganhar da Inter velho, quem ganhou ali do outro lado? Hum, a própria Roma né, e Salsuolo também, bom, é capaz, se a gente ganhar da Inter, a gente ia pegar a Roma na final, isso é meio que provável né, mas beleza, vamos lá então, hoje tem aí, Atlético de Madrid, e a Liga dos Campeões, é, o jogo de ida né, poxa, eu queria fazer o jogo de ida e o jogo de volta, mas pelo jeito não vai dar né, Ah, beleza, não tem problema, a gente faz o jogo de ida hoje, ou não, não sei, ainda tô confuso, ah, vamos fazer o jogo de ida hoje, no próximo vídeo, a gente faz o jogo de volta, né, e joga, o, jogos contra a Inter ali, não sei se vai, deixa eu ver se é, é, a gente só joga contra a Inter e faz o jogo de volta, contra o Atlético de Madrid, beleza? Bom, antes de começar o vídeo, eu vou mandar os salvos aqui, beleza, salve pro Melrick, tamo junto mano, ele pediu pra mostrar o modelo de treino né, mas isso só tem como no final da temporada cara, então, como se eu estiver chegando assim no final da temporada, me lembra lá pra eu não esquecer, beleza? Tamo junto mano, salve pro time campeão, Pedro Mora, Guilherme Vieira, Stuart Gamer, Sandro Rodrigues, Vitinho Cardoso, Pimentinha Vlogs, Tio Minato, Biel 78, Valdemir Lima, Pedro Apolinário, Mateus Gamers, PS2 Gamer e Dudu Silva, mano, tamo junto galera, se vocês quiserem salve, deixem aí nos comentários, que eu vou estar mandando pra vocês no próximo vídeo, beleza? Esse teve bastante, teve 15 velho, ó, já era com a acete vermelha ali velho, só Pogba aqui não, que não entrou no turminho, Ah, beleza, vamo lá, time bem escalado aí, Caetano, Asaterity, Pep, Valdivossamoa e Pogba, essa escalação aí que eu mais gosto mano, então vamo lá, Joku contra o Sassuolo, beleza mano, Power 2, vou botar, ah, deixa assim mesmo, vamo lá mano, não é só que a gente tem primeiro que a gente vai, ah, deixar desejar não, então vamo lá, vamo partir pra cima como se fosse segunda ainda, Paz, Caetano, boa mano, isso aí rapaz, já teve o trabalho de empurrar aí, tá lá, nossa, gola Juventus, Caetano, uh, a zero, Nossa, o contrapé do goleiro hein velho, caraca, boa, Olha lá, uh, a zero, Zaza, boa, tá fora, na verdade era o pavolê, pavolete, E esse ninguém vai marcar, então toma, uh, o pego ainda velho, Boa, valeu, ah, o pego de novo velho, e foi recuo não, caraca, vai ser recuo isso daí velho, Beleza, Uh, tis, ah, tô sorte, Ufa, o cara pega de primeira ali, Uma pancada mesmo de bico, sei lá, Acho que seria gol hein, Boa, valeu, Agora entrou na área, Aaaaaaah, Espera pro Caetano de novo cara, Foi completamente errado, Não, isso, o jogo tá acabando já velho, O cara surgiu no meio do nada ali, Ae, boa, Ótimo o resultado, Fizeram de tudo pra não disparar ali velho, E foi intenso, E parece-me que os adeptos estão entusiasmados com a decisão, Boa, Ae, Um a zero, Beleza, Dez vitórias consecutivas, Agora vamos jogar contra o Cagliari Coutio, Beleza, Vigésima sétima rodada aí, Setinha verde, Beleza, Vamos lá então, Liga contra eles, Depois tem o jogo contra o Milan cara, Um jogo mais difícil que o outro, Salvamos, Hoje não é o Caetano, É o Cagliari, Que vai estar escalado ali, Então é isso, Vamos lá, Beleza, Vamos lá então, Colocar ele aqui de branco, Não confundir, Só vamos fi, Viarela baixou atrasado, Pega, Ah, Eu pedi espalmar tudo mesmo, Nossa, Adiantou muito velho, Que isso, Mais exagerado ali, Ganhou, Ganhou, Aposto o bola numa zona perigosa, Aqui mesmo, Toma, Boa, Mano, Espera pra ter feito aquela hora ali, O que que agora, Isso aí, Tá lá, Mano, Uh, Ah, Zero em cima do Cagliari, Boa, É muito bom vermos tanta gente entusiasmada com aquele golo, Espetáculo magnífico, E aí, Primeiro gol de hoje, 1 a 0, Os cara, Boa, Olha o side, Side, Boa, Boa, O Caz aqui vai estar, Vai tendo escanteio, Uh, Isolei de cabeça, Entra na área, Aqui é um R2, Tá lá, Mano, Boa, Achei gente na área né, Fui lá, Procurar dar uma assistência, Mas não tinha como, Então tá lá, Virei, Bati, Fiz o mesmo gol que eu fiz no primeiro tempo, E tá lá mano, Dois, A zero, Boa, Alguém chegando, A, Com o agulharão, Chegou a tempo, Quase, Aqui mesmo, Bati travado, O A, 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 Aí, saiu o satirite, entrou o Saponara. Eita. Também um de lixo aí, dá esse barulhinho. Pô de elefante. E vocês ouviram aí mais? Devolvi pro Quagliarella só fazer, moleque. Boa! Que tabelinha, hein? Que isso, hein, garoto? Tá aí, mano. Mais uma assistência. 3 a 0. Muito bom, hein? Esse atacante aqui não me deixa na mão, não, velho. Isso é louco. Olha lá, grande gol. Jogou pra mim e passou. Só esperei ele passar também. Ele jogou na velocidade e no cantinho. Olha que curva, mano. Já nem compra o goleiro. Até lá. 3 a 0. Boa! Boa! Cabelearela! Que isso, hein, velho? Monstro, velho! Monstro! Olha lá, mano! Hat-trick! Vocês viram, mano? Ele conseguiu dar uma assistência também. Olha lá, mano! Hat-trick! 4, a 0, boa, monstro, completa o atleto, isso ai, isso ai, eu estou comemorando já, tchau lá, olha lá, uma assistência minha e uma assistida com a Gliareva, 4, a 0, o vento brilhou hoje, jogou muito bem, meus caras chegando, boa, o goleiro nem sujou as luvas hoje né, mas é mais defesa de bosta como esse, precisava nem ter goleiro, mas ta ai, que resultado hein, 4 a 0, em cima do bolonho, Boa, Mila ganha do Roma véi, se afasta de nós agora hein, agora vamos torcer pro Odinesse e ganhar da Inter também, vou tirar em 9 ai, Hot Trigger, 3 goals e uma assistência, que isso hein véi, beleza, como esperado ai, não fui convocado pro jogo contra o Napoli véi, ainda bem que a gente ganhou o jogo contra, quer dizer, ainda bem que a Roma perdeu né, Porque se eles ganharem agora é capaz de, né, passar a nós ai, não é, claro, se eles ganhassem o jogo anterior, beleza, vamos lá, é bem provável que a gente ganhe esse jogo contra o Napoli também, Vamos vendo o que vai dar ai, 2 a 1 pra nós, quer ver, quer ver, 1 a 1, tá bom, tá bom, o Roma também empatou, que já é ótimo né, beleza cara, vamos jogar o jogo agora contra o Milan, queria ver uma coisa aqui, Cadê ali tem assistência mano, caraca, que teu tá com 11 assistência, eu tô com 9 ali, beleza, beleza, a gente vai chegar lá véi, mas vamos lá, é, jogo contra o Milan, 29ª rodada, jogo em casa mano, bicho vai pegar hein, clássico da Itália, Eu sou o Pedro Souza e dou-vos as boas vindas a mais uma emocionante partida de futebol, comigo para analisar o jogo que tenho nem mais nem menos que o grande especialista, Luís Freitas Lobo. Olá Pedro, é fantástico, é o final do jogo que eu tenho 15º véi, Milan tem 12º ali, o Florentino é no rebaixamento véi, caraca, Estamos perante uma partida que tem tudo para ser emocionante Pedro, são duas equipas que jogam muito pelas faixas e apostam na intensidade do jogo. Começa o jogo e apoia a coisa que não falta às duas equipas, há uma enorme expectativa. Beleza, vamo lá então, jogo contra o Milan cara, 29ª rodada da Liga Italiana, vamo lá. Marquidio Vamo! Que, aaaaah, agora é para chutar antes de virar para baixo cara! Não acredito que tu fez isso Samura! Não creio! Que mesmo? Toma, velho Toma Toma, rapaz Tá lá, velho 1x0 contra o Mila, hein? A gente só tá chegando em casa, velho Incrível, né? Tá aí Os caras derrubaram o marcado do mesmo jeito Aí é pra ferrar eles mesmo, né? Tá lá Uh! Ah, 0 em cima do Mila O carrilho, muito fraco, nossa Máquina hoje não tá ligando nada, hein, cara Falar pra vocês A finalização está uma média Vai suar Pega Boa, gente Que zaga, mano Daquele instante Bateu pro gol Nossa, fácil Assim fica fácil demais, Máquina Não sei nem se sai no nível estrela agora, mas Meu Deus, hein Aí é só Ah, ninguém foi na bola O Xaraui foi depois Ué Não se dá pra provocar na máquina E é gol bizarro sai, né? Se gol normal não sai, gol bizarro vai sair Tá aí gol do Xaraui A valorização do goleiro 1x1 1x1 Não está nada satisfeito com as lindas Não está nada satisfeito com as lindas Tá aí, 1x1 Tanto partida até agora Um jogo aberto com muito empanho dos dois lados Não é demais Boa, velho Achei o Kaiser Boa Espanteio Eu que vou bater? Beleza Ah, velho Se tivesse passado Era gol na certa Chuaz Nossa, rivalou na cabeça dele Tira, gente Tira Boa Vai, mano Faz Tá bom, tá bom Boa, boa Foi boa A esquerda também não tinha nem como Entra na área Olha o Balotelli Boa, tá com a bola Isso aí Dá tempo ainda, hein De ganhar esse jogo aí, cara Bora, bora Bora, 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 bora Isso Ah Bem mole Dá mais tempo não Balotelli Tá sem se entregar o jogo Pelo que não vai acontecer O jogo recomeça com o lançamento Aí, vai acabar o jogo Se eles não fizerem agora Tirou Boa Aí, foi empate mesmo Foi um bom jogo até Ah, que gol bizarro, hein A charalte Tia louco Terrífica partida de futebol Para os adeptos Mas a equipa não conseguiu a vitória Apesar de ter feito tudo para isso Beleza, Champions League aí Vamos cortar, né Porque esse dia Tomei o X-Strike Um vídeo da Tia Que eu tinha colocado Dentro da Champions League, né Eu sei que essa aqui não dá Mas ele sempre Arruma uma justificativa Para te dar copyright, né Então deixa quieto Esse negócio do YouTube Já tá chato já Bom, vamos lá então O jogo contra Atlético de Madrid Que essa aqui vai rolar A lei do ex Será, mano Será Hum Eu acho que vai, hein Caraca, mano Vamos ver aí Isso Única Únicas mudanças ali Do time da Atlético de Madrid Foi o Filco, né Que é o capitão ali O Tio Tal, né De camisa 10 ali Eu saí e ele ficou a 10, né Zagueirão Beleza Bom, isso aí, cara Será que vai rolar a lei do ex hoje? Eu espero que sim, cara Então vamos lá Primeiro jogo na casa deles Não quero nem comemorar Se for o gol, mano Vou cortar as minhas comemorações ali Que eu sei que vai comemorar Vou pedir uma opção, né Tipo, não comemorar, tá ligado Quando é ter o ex-time assim Pelo menos quando for o ex-time da temporada passada Tipo, acabei de sair de lá, tá ligado Vou fazer um gol nele e vou comemorar Eu acho meio estranho isso Podia ter como não comemorar Mas fazer o que? Vamos lá Vicente Caldeirão Bem-vindo Estão de novo com Pedro Souza E ao meu lado tenho Luís Freitas Lobo Olá Luís Olá Pedro Deixam-me também desejar as boas-vidas aos nossos espectadores É um prazer estar aqui E Luís Eis que chegamos às eliminatórias E motivação não falta Para estas duas equipas Realizarem um grande jogo Duas formações diferentes No Estorial e Estatuto Para uma Só a vitória interessa Enquanto o Luís Freitas Lobo Vai ser difícil fazer gol no Porto A Hein, velho O Leirão dá pega Vamos ver Vamos ver O Filco Já é o jogador destaque Também O nosso É o Silva Camisa 10 E bora lá Diego Costa Vamos ver Diego Costa apelava Vou aceitar não Vocês viram O tanto de assistência Que eu tentei dar Para o Diego Costa Ele desperdiçou Tudo na cara do gol Vocês viram Vamos ver Vamos ver Partiu Oitava da Champions De volta Não, de volta A Champions está de volta Não, o jogo de volta Vamos lá Então Nossa Mentira, velho Que isso Vocês viram, velho Caraca Vale Como assim Cara Devoltando a mão Do goleiro Pega, são golaço Que sede foi essa De cabelo placar logo Estão é louco Olha só Que foi Pogba Pogba gosta de rematar De longe Aqui mesmo Uh Faz Boa Pepe Uh Lá, mano Uh A zero Boa Bola para trás Com calma Um a zero Em cima Do meu ex-time Fazer o que Ele é atletico Quero ganhar Aqui também Sem sucesso Este passo Pode tentar cruzar daqui Não Filco Quase, velho Ele é pé esquerdo Também Caraca Nossa, Thiago Boa Sai muito Chegada Que isso Sim, velho Os caras Estão arrematando De longe Mesmo Nem sabia que Thiago Estava aí Eu não sei se ele Se aposentou E o Atlético Mas ele contratou De novo Vai pode ter sido Isso Ah, velho Deu nervoso Não bater de primeira Caraca 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 Nossa, essa zaga Tá boa, hein Véi A do Atlético de Madrid É Ninguém, velho Entendi, não Passou por três jogadores Ninguém Não tem Deu Rematar Loucura, hein Olha só Se passa, hein Ô, terminou o primeiro tempo, galera Jogo muito bom até agora 1x0 pra nós com o gol do Pepe Vamo lá, velho Só que sendo um resultado aqui Bom, né Fora de casa Mas com um gol fora de casa É essencial E começamos com o pé direito já Vamos lá Aqui meu meio de campo Nossa Não creio Ó, Caetano Tirou Ah, velho Não Caraca O cara tava esperto já De letra Zolei Caraca, mano Tá difícil fazer gol, hein O jogo atlético tirou o dia pra me marcar mesmo, velho Também ele já sabe que é Que é o melhor, né, velho Agora eu sei porque eu quase não tomava gol na temporada passada, a defesa dele é muito boa, cara Fora o Courtois também, né Fora o Courtois também, né Que isso, velho O juiz foi falta, não? Beleza Será que eu saio agora, mano? Não Não Correio lá Mendy Mudou do Pogba Joguei muito mal, hein A setinha vermelha também, né O que esperar a setinha vermelha Toma Teve a lei do Ace, hein, mano Caraca Não, essa Essa foi difícil Pra botar Pro Courtois Não pegar, hein, velho Essa foi difícil Mas tá aí Caraca Finalzinho, cara Achei que não consegui fazer isso Eu devia colocar na trave, mano Se eu vou Courtois Pegar facilmente Sétimo gol aí Na Champions Tá lá, mano Olha só Courtois vai pegar fácil, mano Tá lá Rolou a lei do Ace, mano 2 a 0 no finalzinho Quase que não rola, hein Caraca Fim do jogo E equipa da casa Com vida muito complicada Foi difícil mais conseguir Eu falei que não ia comemorar Mas eu não cortei, né Comemoração, velho Caraca Beleza, pra encerrar o vídeo aqui Jogo contra o Sampdoria, cara O Sampdoria tá É, tá em quarto ainda, né Cara, a gente no jogo A gente empatou duas vezes seguida E a Roma Perdeu, cara E a Roma empatou E perdeu E a Inter Não, a Roma perdeu, né Na verdade Não, a Roma perdeu Empatou e ganhou E a Inter Empatou, empatou, empatou Três seguidos, né Caraca, hein Que loucura E aí, tamo com quatro pontos Diferença Tem a Inter de Milão O que é bom demais, né Porque a gente vacilou demais E a Inter Deixou a desejar também Bom, vamo lá Jogo contra o Sampdoria Em casa A cena dá fácil, né Mas Vamo ver no que vai dar aí Beleza, vamo lá então Jogo contra o Sampdoria Em casa Tenta aumentar o número de assistência Também, cara Pra gente pegar o Quimqueiro lá Nem sei se ele aumentou O número de assistência Tava com 11 Até a última vez que eu vi Mas esses eram dois jogos atrás, mano Então Já passou muito tempo já, cara Ele pode ter feito mais Alguma coisa, né Mas vamo lá Como a Roma ainda Empatando e perdendo Não sei se é com gol, né Mas Tomara que não tenha feito Mais assistência, né Bora lá Mano, ficou bolado Que tipo A máquina faz muita assistência, tá ligado Ainda mais que um time Que nem na liderança tá Não faz muito gol, tá ligado Porque Assistência É uma consequência Não é tipo Ah, vou dar assistência, tá ligado Assistência Tanto assistência como gol Também são consequência, cara Uma jogada boa Não é tipo Vou dar assistência E passar assistência, tá ligado É porque é difícil Você não controla Dois jogadores, né Só No caso um Então é muito estranho A máquina fazia muita Assistência sem seguida Com o mesmo jogador Mas beleza, né Sansone Olha só Cruzamento Cruzamento de chute Caraca Muito raro a máquina Fazer isso, cara Aconteceu Tinha ninguém na área, não Tinha três Caraca, muito raro A máquina fazer isso Só vi a face duas vezes Muita segurança do guarda-reiro Como contava no Barcelona E agora, né Caetana Ah, trave, cara Ah, trave Foi, véi Foi, foi a trave Caraca Sacanagem, véi É louco Está a ser um jogo Muito pobre As duas equipas Sem grande missão Eu não creio se a gente vai empatar de novo, cara Só que a gente vai na liderança Começou a empatar, véi Jogos também Também Tá muito difícil, cara Máquina Máquina como não apela É uma época, né, véi Não é só um jogo Olha só Como está fazendo L1 Mas Triângulo já sabe o que está apelando, véi Ah, cara Não acredito que a gente empatou de novo Acredito que a gente terminou assim, né, véi Empatando É só a gente ficar na liderança E começa a palhaçada, né, cara Empate vindo Toda hora Máquina a pelar Beleza Certeza que a Inter e a Roma ganham Tá vendo? A Roma vai vir até a Florentina Com certeza ganhou E a Inter também vai ganhar Por causa do que vai vir até a Lazio Bem difícil não ganhar, né Acabaram que eles empataram de novo, véi Caraca Ué, não ficou focado, véi Como assim, máquina? Ah 5 Ah, famoso 5,5 Mas que merda, hein, véi Acabou o teste de Madri virou, véi Caraca Não, ficou bolado, véi Que isso? Que isso? Ah, galera Olha isso, mano Ah, cara Cara, não, véi Não Que isso? Para, véi Que isso, galera E aí? Ah, cara Na moral Vai se ferrar, mas É a segunda vez Acontece isso já, cara Que eu fico de fora No jogo de volta A gente perde A gente vai ser eliminado assim? Pô, não acredito, cara Na moral Eu não acredito, véi Ah, que merda Não, não, não Para Para, véi Que isso? Eu tinha que ter salvo antes Se eu tivesse salvo Eu não Teria aceitado essa porcaria, cara Na moral Não teria Pô Nossa, que roubo, hein, cara Parabéns, hein, máquina Parabéns Parabéns 3 a 0, tá Aham 2 3 3 4 5 6 6 9 7